Boa noite a todos, voltando aqui do Ark, tô com o Kaiju e o Musashi aqui Mais uma noite Dá boa noite aí Kaiju Boa noite Mais uma tentativa aí, vamos ver quantas mortes sai hoje Ah, não morre nada nesse mapa Não, bem capaz Passei duas horas morrendo aqui em seguido Se eu não morrer agora, eu chego naquele grint Tem um tapejara aqui, vou derrubar ele Um tiro A cabeça Tô na frente da base Tá Vamos ver se eu acerto um tapejara Passando longe esse tiro Ai bicho, sai Formante Olha o bint, dois segundos pra chegar ao bint É só não morrer Recrutar pra marginália Sim Aceitar a união com o tribo né Isso Deu Eu tinha um, tem uma cama aqui do outro lado aqui Que eu deixei Ah, uma titanoboa arrebentou com a minha cama que eu tinha arrumado ali Aham, tu botou no fundo dessa palha pô Sim Tinha um aqui Tinha um aqui Nesse canto aqui Cara tem um Parece um ovos de fogo gigante Mas deve ser os ovos do Magna Não pode ser isso Ah, tem uns amansauros ali Olha tem um bicho aqui Me pegaram o Master ai dentro Aham, selvagem A princípio por enquanto ainda eles desabilitaram os voadores Os voadores por enquanto só serve pra não botar ovo Só pra botar ovo Aqui bom né E aqui não tem como pegar dinonico Então vai ter que fazer ovo de cada um Tem hacks Eu acho que não da pra tomar hacks do jeito que a gente toma Aqui Cara Viu que da pra sair aqui Não, aqui dá Aqui ó Não, aqui ó Viu Pulando né Não, mas o bicho sai também né Assim, o pulador pula O Raptor pula Aqui eu acho que vai ter que levantar É Eu acho que nem precisava ter porta aqui Porque eles não conseguem passar pela porta Rápido não passa É o... Coisa menor O problema é pra... A gente não sabia se o bicho passasse Não, mas não passa também na porta É só ver no... Na... Na... Na doodex, mas não passa não É que daí fica ruim pra atirar neles Eu vou ver aquela missão Vocês já fizeram a missão? Nada? Nada Eu só fiz missão lá na... Ah, agora tá traduzido Junto veio o pólen Encontre um pólen de alta qualidade Evitando o pólen tóxico E se defendendo de criaturas territoriais Interessante O meu continua... Rastrear missão É que teve atualização Agora É, eu vou lá Vai fazer esse? Vou lá Vão falar no Gama? Não é, Gama Tá, vou lá Vão lá Dei track Tá, vambora O bom é que fica marcado, cara Muito bom isso aqui Pô, mas vamos... Vamos com... Os brinos, pô Ah, nem... Nem me lembrei disso aí Ah, eu vou pegar um brinos Pera aí, pera aí Eu vou voltar Também nem me lembrei É que eu sou de a pé, né, cara Até agora Pera aí, fica aí que eu vou te pegar Pera aí que eu tô pulando aqui Nem sei onde é que eu tô Triga é cheio de poço aqui, cara Sim Mais um poço Tô voltando Eu vou voltar? Tô voltando Morreu Morreu Baselisco 130 Cara, tem uns baselisco louco lá, cara Passei no meio dos dois Corrida, base inicial... Qual que é a nossa base? Vamos lá, Gama Isso, tá escrito embaixo, ó Ah, é que tem... Tem a minha cama agora Que tá aparecendo aí É assim mesmo, alguém Eu vou escrever o nome da porra desse cama Aí, não sei, eu vou os três fazer... Fazer a... Eu vou com o pack Deixa eu ver como é que ficou meus... Ah, tem o saltador Eu vou de saltador Deixa eu ver como é que ficou meus pontos Ah, que eu peguei Alguém tem um amor especial pra algum bicho aí? Um baronix Não Não, por conta não A gente vai pegar um melhor Cara, eu tô com 11k de moedas 11 e 200 Eu tô com 3k Ah, e aí que tem que pegar... Cada um pega um bicho e ganhou? É... É a primeira missão que a gente tá fazendo ali Juntos veio o Pony Deixa eu botar uma roupa Não tem roupa, eu vou pegar Quer levar alguma coisa? Não Eu... Eu vou só... A gente só precisa juntar Pony Fazer coleta Vou pegar uma carne só Calma aí, gaúcho Espera a nós Tô aqui Você vai perder as carnes que tinha aqui? Não fiz nada Vou jantar Ah, eu vou pegar a Lorde Barber Que eu vou deixar, né? Eu vou pegar o Battle Mix Que podia depois de perder Que eu... Que eu... Eu ia com o Lorde Ou... Com o Lorde Não, pode ir com o Lorde Eu vou com o Sudira Uhum Pergou a porta E... buguei Vou cair Aham, seu Eduardo A pergunta bem... O que? Ah, tem que pegar... Tem que pegar de novo O nome da cast é... Alone Came Pollen Como é que eu faço aqui? Eu vou no... Track Mission É... Clica nela e vai em Track Mission Alone Came Pollen Qual delas? Gama Gama? É... Alone Came Pollen Só... Bota a... Lá em cima Bota a... Pra que o Mission Uma em cima Beleza, foi Já coloquei Beleza, vai aparecer o Bobrinho lá Pode, se era pra aparecer alguma coisa... Ah, apareceu um negócio Peraí Tem um Jacaré aqui Nossa, eu acho que já foi Tô, tô aqui na frente 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 Tem um Jacaré aqui É que eu tô de sapo né, cara Posso ver? Eu tô indo A gente se encontra lá Se eu não cair É que o sapo é... Olha só Tem esse ambiente E ele nada tri rápido dentro d'água Tô tentando ver se... Nossa, 554 Ah, tá vindo bronxio Aham Vai ali arme Passa só Dá uns cobertos também, cara Não tem ele aqui Dá um sapo mais nenhum Ah, e os Raptor lá Agora eu preciso... Tem que ir atrás, sim Preciso de vocês Tem que ir pra trás Tem que ir pra trás Morrer Vem cá Tem um Dhill aqui Vem cá Tem um Dhill aqui Tem um Dhill aqui Lá Vem cá Dois Dhill aqui Tem um Dhill aqui Tem um Dhill atrás de mim Pula, pula, pula Que tem um porco aí Vamos agirar um porco chegando aí O Porno PUL O que é que pegou? O que é que pegou? Pulo PUL Pulo PUL Qual que é o ataque? Ele tem que estar todo dentro da água Para mais de luz aqui Tá, segue vai Olha o jacaré voando Ih, tem as mosquinhas aqui Me desceu, me desceu do bicho Me desceu do bicho Aham, estou atirendo Corre 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 Eu matei onde estava o gaúcho Mas eu não estou vendo o corpo do cara Nossa Vai bater o aeronix aí Paga, só mais um pouquinho Paga o que eu estou fazendo E eu upei dois níveis Eu vou botar mais velocidade De movimento Nossa orpata por atitude também Hummm Ah tu... Vou deixar um 120 A neve eu tive lá cara Tu não tomou muito dano pelo menos Onde é que eu tive não? Eu tive na neve e tive no fogo lá Se tu tiver roupa, tiver água Essas coisas tu sobrevive legal Só o lunar O lunar é embaçado Fazer na cama O que tem que fazer no lunar? Morre? É radioativo? É radioativo Não sabia Fazer uma fundação aqui pra pegar E cair de novo Tem que pegar Olha um jacaré lá É Vamos lá matar ele pra ele não incomodar Acho que a gente tem que matar alguma coisa Vamos ver aqui Vamos pegar essa missão É pra pegar pole Calma Start mission veio alpha Start mission veio beta Start mission veio gamma Aí pronto Gama Start mission veio gamma Start mission veio gamma Ah é tipo veio cara É a gente tem que farmar Aí seria prolems Aí no caso O que a gente tem que fazer? Siga os postos de controle Aqui ó Aqui ó Next checkpoint Aí desce e pega Olha o bicho Deixa o bicho Deixa o bicho Deixa o bicho Mata todo mundo Tá vendo? Outro jacaré mesmo Acho que... Ah ó Aranha aqui atrás A gente trocou de bicho Aham Por favor Tem outro point ó Vambora Vambora Cara mano eu vi que você deu 779 Tem outro checkpoint Tem outro checkpoint Tem outro checkpoint Calma Não é que... A gente não pode ficar parado A gente tem que fazer o checkpoint Tem outro checkpoint Tá indo Tô indo Tem outro bicho Atrae sim Cheguei Tô indo 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 A gente tá fazendo o grupo Então o primeiro que fizer Tá valendo A gente tem que pegar o checkpoint Esse ganhando Entendeu Tem alguém que tem que pegar o checkpoint Tem um minuto aqui Olha, quem desce pra pegar o plano? Vai lá, se desmontado Eu não consigo descer Não consigo desmontar e se deram Vou matar a chiste que eu não consigo Também Puxa Não, não, dando a volta aqui Peraí, peraí Cadê? É agora, pra lá Titano boa aqui Vem, gurizada Aham, aham Só pula, só pula Ah, caí Peguei, peguei Estamos no tempo que eu peguei Nossa, eu vou morrer Ainda bem que é bom de casal Titano boa me acertou Só pra... Não E o gaucho iria vir sem pegar Sem pegar... Nossa, imagina só O que tem que fazer aqui? Tem que esperar o gaucho logar agora Esvazia pra ficar leve Tô tocando Cadê o sapo? Não cara, tem um bolsa de sangue Tá, acordei Vambora Pra onde é que eu tenho que ir? Pra lá Tem um jacaré lá Tem um porco aqui também Bora Esse bicho aqui tem que matar Tô pulando, tô vim pra festa aqui Esse jacaré que é um filho da puta Ele derruba o cara Fica perto nós dois também Ó lá vem ele Na hora que ele falava fica andando pro lado Agora Tem uma Titano boa aqui comigo Tô aqui, tá bom Deu? Deu? Opa, me pegaram Caranha, até botei Pera aí que ainda não vai estar no meu lugar Já tá no meu próximo aqui se quiser Tá, pera aí que eu perdi o meu sapo Tá aqui embaixo pra gente Ai, me pegou Deu? Deu, vou esvaziar Tá, pulei Tô indo pro próximo checkwatch Aqui ó, eu também E eu tô com fome Vai mastigando, aqui o próximo tem fome Mata, 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 mata Mata, mata, mata Dá uns bugs cara É lag Tá dando trabalho, é muito bom Eu acho que ainda tem meia hora pra sair me reunir Aham, ó o crocodilo diria só Deu? Foi Nem precisa descer Ai, me derrubaram Ih, vou morrer Cuidado sobrevivente Tá long game, pulei Missão falhou Não precisa correr tão rápido Ele me derrubou É que tu tá indo muito rápido Com meia hora pra fazer o bagulho Pois é Toda vez que a gente completa um coisa a gente ganha tempo Hum, ratei E pior que falhou a missão né É, pra nós aqui ainda dá Ah, tá Cabe fazer uma cama né Ele faz uma cama ai pra mim Mas, tá Vai ter que ir daquele jeito né Deixa eu botar umas comida aqui, pera ai Na minha hotbar Vou botar um cogumelo daqueles pra comer também Tá boa lá Cadê, 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 cadê o sapo ali Não vou desmontar a cama Bora, bora, bora Parei que pra mim sumiu Vai Aqui ó, tem um crocodilo Grande prêmio Ah, sumiu a missão Não, tá aqui ó Pra mim sumiu É que o gaúcho morreu Aqui veio junto Rastrearam a missão Agora apareceu Pra mim tem que voltar lá pro começo Mas volta Tu vai continuar Mas tu tem que ir pra gente aqui ó Tô indo ai atrás de vocês A gente refaz de novo É não, tá aparecendo pra mim Mas ajuda a matar Que daí a gente refaz Pra pegar Nossa, esse bicho aqui que a gente pegou Tá upando muito Ah, eu tenho sapo aqui que eu nem peso O level do sapo Vamos reto Vamos reto Pronto Toco por vocês agora Anda, anda, anda Vai pulando Vai em linha reta ai É que o gaúcho vai... Ah, me pegaram Me tirou a dança de cima do câncer Não, o gaúcho morreu Morrei Mas eu também morri antes Nossa, eu que vou morrer aqui agora Vai, 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 vai Fica pulando, fica pulando Fica pulando qualquer coisa Que daí o bicho erra o salto Que bosta, cara Entendeu? O bicho erra o salto se ficar pulando Ah, que esses cachorros desgraçados ai Não dá pra querer Nossa Carnotauro na frente Vamos ver aqui Tá com medo de matar ele? Não Só se tu for Tu tá com bone de vida? Ah, com a vida cheia Ah, tem um... Tem um... Tem um ponto aqui pra... Ah, agora tá Tem um glitch aqui pertinho da base Ah, que sacanagem Aham Nos fundos da base Agora é só achar ele Tá perto de uma árvore gigante aqui Ah, então tá perto da armadilha agora Cadê o troço? Pô, tá dentro da árvore eu acho Nossa Cair dentro do buraco Ah, o jacaré Mata a caixa Me ferrei Me ferrei Me ferrei Que porra, 95 né? Ah, eu vou morrer Nossa Caraca Aquele bronto ali tá lá há décadas Caraca não É pra cá É pra cá Ó, já chegou... As árvores com metal Cara, como é que eu vou subir de volta pra cima? Aqui tem uma subida Pera, pera Tá Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer a tocha Tem que fazer a tocha Pra cá né? Hum Ó, o barulho aí que você ia cuidar Tem que saber o que é que é da base Tá, agora, cadê aquele glitch aqui? É pra lá Parece que tá dentro Parece que tá dentro Parece que tá dentro da nossa base Esse negócio aí, cara Tá cá, né? Aham Falha É bem aqui mesmo Eu acho que tu tá vendo... Não, é dentro da base Tem, então Tá marcando uma falha aqui Só que é dentro da base, pelo jeito Eu não consigo... Eu não consigo entrar Tem essa... Tem uma árvore gigante aqui em cima É fácil ir pra árvore gigante Ah, achei, achei, achei Cadê tu, cara? Tô chamei o mundo Corrigir falha É, tem um negócio aqui Tem que ter uma... Trap, sei lá o que que é isso aqui Ah, é uma trap que eu fiz Nossa Tô falando Dentro dessa árvore Ah não, isso é a base dos magrão É realmente em cima da nossa base? É Tem... Pelo menos tem uma árvore aqui Tem uma base do lado Ih, é a base do Zeta? É, aí é a base do Zeta É... Overlord Não Eles são ave-maria Deixa eu ver Proprietário Overlord Bem em cima Bem em cima Bem em cima Bem em cima Foi... Era aqui que tava o... O glitch Tá dentro? Tá dentro? É, tava aí Eu vou pegar alguma Ah, tem aí Então pega Achei que sumia Ah, então já peguei Porque eu não consigo ver Peguei Cada um... Cada um... Caralho Cara... Que loucura isso aí Não consigo montar no Barionix E eu tava bugando assim o sapo Quando ele disse assim que é Ah, mano Tem uma porta aqui na árvore Bem bacana os caras fizeram dentro da árvore Dentro da árvore Eu não consigo montar Eu acho que é por causa da... Essa basezinha aqui Da base deles é Não, mas tem uma... Tem uma porta aqui, ó De... Na árvore, eles fizeram Ah, sim Cabe toda, né Deu medo, né Deu medo Aqui é a cachoeira Não fui eu Foi essa gata maldita Tem um cubículo lá também Olha o sapo ali Vamos domar aquele sapo Tem aqui, ó Tem aqui, ó Aqui tem o sapo, ó Olha esse paquino aqui Que trinta Quarenta e cinco Que pôr show, cara Olha aqui Hummoshops Tem hummoshops Tem hummoshops Aí é Tinto Berry Tinto Berry Tinto Berry só? Um Hum Ah, que show Já vou sair montado E é bom que esse bichinho Que faz esse acado O que mais tem na frente da base é... É, gente O que mais tem na frente da base é... É, gente O que mais tem na frente da base é... É, gente O que mais tem na frente da base é... Ah, não Esse aqui não Se tu deixar ele farmando Tu não precisa mais nada Vem, Gaucho Aquele paquerino quando bate nessas... Tem aqui, ó A explosinha aqui é de narcótica Quando o paquerino farma esse canteiro aqui ele sai com seis mil, sete mil de narcótica Farmar bastante carne Que nem... Ah, cara Fazer esses pontos aí Me deu treze pontos de vida Fazer aquela missão de repente só pra o pai fazer carne Que daí vem os bichos tudo, né? Não, é, tu Faz um ponto desse aí Enche o bicho de carne e deu Cancela Tá ligado? Uhum Aí tu vai e farmar de novo Que daí vem tudo numa vez tu farmar rápido Tá aí, meu filho Vai Vai ou não vai É um estego aí, ó No estego também? Ali, ó Na frente, ó Aqui, ó Level 95 Ah, gente, até que... Olha Eu acho... Então O que é que a gente tava vendo, Gaucho É... Aquilo que a gente percebeu É melhor... Os bicho farmador Tá sendo melhor do que pra peso Hum Então Pelo menos aqui pro games Eu não sei como é que tá lá Cara, eu sempre... Eu sempre preferi o pra peso, né? Cara, eu não gosto de bicho Não, é que realmente eles estão formando absolutamente alto Ah, então Não precisa É, aí não precisa dar dano Eu tô muito a fim de... Eu acho que eu vou domar esse estego, cara Vai Ah, eu vou levar pra dentro daquela árvore dos caras ali Leva pra dentro daquela árvore dos caras ali Ah, sim, eu vou levar pra ele E o vizinho atrás de mim vai cair na nossa armadilha Eu vou levar ele pra essa armadilha Ah, mais um Já era Tá bom Aí, ó Aí, ó Vamos dar um tchau aí pessoal Vamos encerrar o vídeo Tchau pessoal Cadê? Valeu Boa noite Fiquem espertos aí Que o Kaiju vai começar a gravar, né Kaiju? Tem que ver como é que vai fazer Tem o probleminha da Discord aí Tá Daí vai ter vídeo e conteúdo aí do Kaiju também daqui pra frente aí Daqui a uns dias Vamos encher o saco dele aí pra gravar Beleza Boa noite, tchau tchau Boa noite Tá Eu por acaso caí do jogo? Não